O anteprojeto foi elaborado por um grupo de juristas. A proposta prevê a proibição do uso de máscaras, o porte de armas e objetos que possam causar lesão durante as manifestações. Ela é transparente, porque quem quer aclamar por democracia, o Brasil vive hoje um clamor por transparência. Então nós estamos ali encaminhando a proposta de que uma pessoa que vá para uma manifestação vá também de forma transparente, com o rosto descoberto. E também tem a questão das penas. O documento também sugere a figura jurídica do crime de desordem, estabelecendo assim uma diferença com relação aos atos que possam ser considerados como terrorismo. O senador Pedro Tax, relator da Subcomissão da Segurança Pública da CCJ, dará o parecer logo após a análise da proposta. Eu não li ainda o projeto, ele me entregou agora, mas eu conheço o tipo penal da legislação espanhola, que recebe o nome de desordem. Eles a trouxeram da legislação espanhola. Eu vou buscar a comparação entre a legislação espanhola, que trata de um crime de desordem, e também a associação para a prática de desordem, para que eu possa saber o que está aqui nesta pasta, para que nós possamos efetivamente apresentar o projeto. Nós temos outras propostas caminhando nesta mesma direção, o senador Tax vai apreciá-las no mais rápido espaço de tempo possível. A Comissão de Segurança vai votar também com essa mesma celeridade, para que a Comissão de Justiça possa pautar imediatamente a matéria. A Comissão de Segurança vai votar também com essa mesma celeridade, para que a Comissão de Justiça possa pautar imediatamente a matéria.